Olá, ano de eleições no Brasil. Vamos escolher o presidente da República, os governadores dos estados, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Eu sou Alexandre Matula e o repórter Justiça sobre o direito eleitoral começa agora. 1532, ano de registro da primeira eleição no Brasil, na época para a escolha do primeiro conselho municipal. A votação foi indireta e nos moldes da legislação portuguesa. O povo elegeu seis representantes. Durante o período, era proibida a presença de autoridades do reino nos locais de votação para evitar que os eleitores fossem intimidados. De lá para cá, o Brasil passou por muitas transformações em relação ao cidadão e o voto. Então, durante séculos, vamos dizer assim, as mulheres não puderam votar, os indígenas, os negros, os menores de 21 anos, os analfabetos. Então, cada direito ao voto foi, de fato, uma conquista política decorrente da mobilização da sociedade, de mudanças no contexto. Só em 1881, foi sancionada pelo imperador a mais importante legislação eleitoral do Brasil, a Lei Saraiva, que estabeleceu a obrigatoriedade do título de eleitor. A partir daí, só se votava com a apresentação do título. E aí de quem tentasse burlar a mesa eleitoral com o título do outro. A consequência era prisão de um a nove meses e multa de até 300 mil réis. Ser eleitor naquela época não era tarefa fácil. Só depois da Constituição de 1988, o eleitorado aumentou. Passava dos 100 milhões. Hoje em dia, o voto é obrigatório. Todo brasileiro com mais de 18 anos tem de votar. Os que ainda estão na casa dos 16 também têm o direito de exercer a cidadania dessa forma. E a mesma regra é válida para quem tem mais de 70 anos. Teoricamente, o voto deveria ser liberado. Numa democracia, deveria ser liberado, em tese. Mas isso pressupõe uma sociedade mais bem educada, do ponto de vista cívico, mais comprometida com o seu futuro, mais engajada politicamente, não no sentido partidário, mas de acompanhar a gestão dos diversos órgãos de governo. Ou seja, a pessoa tem que ser cidadã. E se ela for cidadã efetivamente, ela não necessariamente precisa votar obrigatoriamente. Ela irá votar porque tem desejo de votar, de escolher, de participar. O voto é um direito sagrado de uma sociedade. O direito da pessoa escolher o seu futuro, quem serão seus representantes. E os jovens? O que pensam sobre a obrigação do voto? André é presidente da Juventude Partidária e acha a questão bem delicada. Ainda é um debate muito conturbado a questão do voto obrigatório. Eu acho que o voto obrigatório no Brasil ser simplesmente banido do dia para a noite, de uma eleição para a outra, talvez poderia até piorar a questão dessa renovação política. Como que você, não sendo obrigado, e aí aqueles que provavelmente não votariam seriam aqueles mais críticos, mais educados, mais iluminados em relação ao que está acontecendo. Isso facilitaria, talvez, que os grandes currais eleitorais fossem decisivos para a eleição de um ou de outro. Ao longo dos anos, as eleições evoluíram. Em 1996, chegaram as urnas eletrônicas. E o voto ficou mais seguro. Há muita discussão sobre a segurança da urna e tudo mais, mas é fácil você verificar se foi burlado, se foi fraudado ou não. Há discussão no Congresso, inclusive, de tentar fazer com que o voto também seja impresso, como um recibo. Você votou, mas tem um recibo para garantir que não houve fraude. Então, tudo está sendo discutido por candidatos, por partidos que estão na iminência de ganhar o poder ou de perder o poder. Então, tudo isso aí mostra o quanto o Brasil mudou nesse aspecto. A novidade esse ano é a biometria, o voto seguro pela digital. O cadastro eleitoral, apesar de ter sido um grande avanço na questão de identificar o eleitor, ele ainda tinha algumas fragilidades. Por exemplo, um eleitor poderia procurar um registro civil, dizer-se falsamente não registrado, apresentar um nome falso e obter uma certidão de nascimento falsa também. E com essa certidão se inscrever eleitor mais de uma vez, uma, duas, várias vezes. Agora, há um dado biométrico, uma coisa que é individual, no caso, a impressão digital, para identificar que aquele eleitor alistado é efetivamente aquele que comparece para votar. A expectativa é que até as eleições de 2014, seja feito o recadastramento biométrico de mais de 22 milhões de eleitores. Até agora, o Tribunal Superior Eleitoral já cadastrou mais de 17 milhões de cidadãos pelo Brasil. Quem não fizer o recadastramento não vai poder votar nessas eleições. Quase todos os estados estão em processo de recadastramento. Mas atenção, a biometria não vai estar presente nas zonas eleitorais de todas as cidades do Brasil. Ainda dá tempo de conferir no site do TSE se o lugar que você mora obriga o cidadão a fazer o recadastramento. Luciano mora em Brasília. Tentou diversas vezes agendar o processo no bairro onde vive e não conseguiu. Filas enormes, aquela coisa tumultuada. Eu esperei 15 minutos e tinha que dar sequência na vida. Então, pude. No segundo, eu tentei o agendamento, mas acontece que não tinha vaga. Não abriu vaga para o agendamento no Guaraúm. Tentei mais duas vezes também no Guaraúm. Depois, eu liguei no telefone do TSE e me informaram que podia ser feito lá mesmo um posto de recadastramento. Eu agendei, marquei e não fui. Não pude ir. É questão de trabalho mesmo. Agendamento de trabalho, aí você acaba com o imprevisto, não tem como controlar. Então, hoje é a quarta vez que você vai tentar fazer. A quarta vez que eu vou tentar fazer. Hoje tem que dar certo. E só agora, faltando dias para o final do prazo, 31 de março, foi a um posto do Tribunal Regional Eleitoral para tentar a sorte. E depois de alguns minutos... 40, 41. Para fazer o recadastramento, os eleitores têm de levar um documento oficial de identificação e um comprovante de residência. Ocupação do senhor? Jornalista? Sim. E pronto! Novo título de eleitor em mãos. Fácil, rápido, beleza, estou recadastrado. Fácil, rápido, 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 rápido Tchau, tchau.